Eu acho que assim, você falou uma coisa aí, mas eu falo, todo mundo zera, cada um no seu tempo, porque tudo depende de você, não é do método, você dá todo o suporte, mas assim, acho que depende 100% de você, no sentido assim, de zerar. O mestre dá o suporte, tem o treinamento, mas se você não fizer, como você treina, como você faz, não adianta. Uma pergunta que todo mundo faz, quanto tempo eu vou zerar? É a pergunta que todo mundo quer. Aí eu penso assim, meu, é você e você, é o tanto que você treina, o tanto que você se dedica, então é igual jogar capoeira, né? A gente faz pela capoeira, mas assim, ah, eu vou ficar bom, vai, se você treinar, se você se dedicar. O mestre dá o, como é que se diz, o caminho, dá o norte, mas é você que tem que andar. Ó, agora eu vou passar, vou pular aqui pro treinador, que tá do meu ladinho aqui, né? Tá do meu ladinho. Treinador, é, diga pra galera aí, que nós já estamos na turma 7, quão o método zero é importante, independente da onde se mora, porque o treinador é americano, mora lá em Minnesota, né? Né, treinador? Então, independente da distância, o quão o método zero é importante. Depois dá uma palhinha também, em inglês, em espanhol, pra dar uma patenteada aí da treinador. Eu sempre vou, vou dar uma cutucada que tá legal. Vai lá, treinador, tá contigo. É, acho que você falou bem quando falou que é um estilo de vida, não? E mudar estilo de vida, mudar de hábito, você precisa de uma comunidade, não? E a turma 5, para mim, foi, é uma comunidade de amigos, não? É incrível, não? E para mim, como eu sou dos Estados Unidos, eu aprendo muito cultura brasileira, português, e isso no grupo também é um grupo de responsabilidade, não? Eu vejo o mestre que será, com a sua dedicação, eu fiquei, ah, eu preciso mandar o meu vídeo agora também, e isso. Então, tem sido muito importante para mim, não? Então, em inglês, posso dizer, zero method, ou método zero, has been important for me. It's a great community, a responsável, and an accountability group, is what we would say in English, right? And so, it's, I have, I've made friends in the group. E, então, em espanhol agora rapidinho para dizer que o grupo, bueno, o método zero com o mestre IP de evento, foi, é muito importante para mim tenho amistades, amigos agora no grupo e é um grupo de responsabilidade e ademais, eu melhoro também minha flexibilidade como para a capoeira para jogar capoeira e isso foi o que é a hashtag treinador? a hashtag é zero é nossa a hashtag é zero é nossa